No ano passado, pouco mais de 14 mil imóveis foram retomados por bancos aqui em São Paulo por falta de pagamento de financiamento. Eu vou conversar aqui com o Dr. Marcos Passoni, que é advogado especialista em direito imobiliário e gentilmente está aqui conosco. Marcos, boa noite, obrigado pela gentileza, bem-vindo. Prazer é meu. Marcos, me explica o seguinte, quando é que o banco entra com a ação contra uma pessoa por não pagar a prestação da casa própria? A legislação hoje, ela estabelece um prazo de três meses. Então, a pessoa adquiriu o imóvel e por questões conjunturais não consegue fazer esse pagamento e o banco aguarda por três meses. Essa é uma regra dentro da instituição e dos contratos. E a partir da terceira parcela, ele já ingressa com um pedido em cartório extrajudicial que é extremamente rápido. Então, é bom lembrar que essa legislação, anteriormente, ela levava anos para ser aplicada. Agora? Agora ela leva entre três a seis meses. Quer dizer, então eu posso considerar que uma pessoa é inadimplente depois do terceiro mês sem pagar? Posso. Eu posso considerar. Deixou de pagar a terceira parcela, ela é inadimplente, portanto, não pagadora. O que o banco faz? Quer dizer, ele notifica e a pessoa deve pagar. Notifica através do cartório. O cartório dá um prazo de 15 dias para a pessoa pagar. Aí já entra um primeiro problema, que são 15 dias corridos. Não são 15 dias úteis. Vale sábado e domingo. Vale sábado e domingo. Então, aquele que fuça na internet hoje vai encontrar muito assunto de contagem de prazo em dias, só dias corridos e não úteis. Então, cuidado com isso, porque os dias são corridos. Bom, se o cidadão não pagou nos 15 dias, o que acontece? Não pagou em 15 dias, o cartório fez a notificação, ele não pagou. E aí o cartório já leva isso, já comunica o banco que não houve o pagamento e o banco leva isso a leilão extrajudicial. Procedimento extremamente rápido. Só um cuidado aí, porque a gente vê um problema sério aí, em que o esposo, por exemplo, recebe a notificação do cartório e a esposa não foi notificada. E aí ele fica calmo e tranquilo, dizendo, olha, ainda você não foi notificado, a legislação diz que ambos precisam ser notificados. Aí é um primeiro problema, porque muitas vezes os contratos dizem que ao um inadimplente ou o esposo recebendo, a esposa já está automaticamente notificada. Se tiver isso no contrato, é bom ler o contrato. É bom ler o contrato, porque ele acha que os dois precisam ser, de fato, juridicamente, os dois precisam ser notificados. Mas se tiver no contrato que é um só? Se tiver um só, ambos precisam ser notificados. Agora, esses contratos trazem a cláusula de que um sendo intimado equivale para o outro. E isso gera um problema, porque o esposo vai dizer, olha, eu li aqui na internet, que é o problema da internet, eu li aqui na internet e está tudo resolvido. Na verdade, isso não aconteceu, porque o próprio contrato prevê que um foi intimado pelo outro. Pode explicar. Bom, eu não paguei os três meses e depois eu não paguei o prazo de 15 dias. Meu nome vai para o SPC, para a Serasa, para tudo que eu pago? Vai. Vai como devedor. Para o Iraque? É, já vai até para a Síria. Para a Síria. Já vai até para a Síria. Na verdade, a primeira parcela já pode levar à configuração de inadimplemento e registro nos órgãos de proteção ao crédito. E aí, quer dizer, a pessoa teve a possibilidade de pagar, não pagou, o próprio cartório vai consolidar a propriedade em nome do banco e isso é levado a leilão e muito rápido a pessoa perde o imóvel. Estou falando entre três a seis meses. Quando ele descobre, a pessoa é intimada e não corre atrás, quando ele descobre, já tem o oficial de justiça na porta, batendo na porta para que ele deixe o imóvel naquele período. É muito rápido. Entre três a seis meses. Aí o imóvel vai a leilão? Ele vai a leilão, o banco é obrigado a levar isso a leilão e se tiver saldo, devolve parte do dinheiro ao proprietário e se não houver saldo, porque pode acontecer, as pessoas muitas vezes acham que vai haver um saldo. Eu paguei alguma coisa, portanto vai ter saldo. Pode não acontecer, que é um risco. E aí ele é obrigado a deixar o imóvel. O que eu costumo dizer é o seguinte, nesse momento de IPTU, IPVA e todos os outros custos... Material escolar. Material escolar que é um absurdo. O que vai acontecer? A pessoa precisa talvez escolher entre pagar o IPTU e pagar o imóvel, talvez ele tenha que optar, infelizmente, por pagar o imóvel. E não o IPTU. E não o IPTU por essa agilidade do sistema. A lei não é ruim. A lei é excepcional. Antigamente levava-se muito tempo para o banco recuperar o imóvel e isso aumentavam-se os custos. Hoje não. A lei é boa. Por essa rapidez, nós temos mais oferta imobiliária, o custo do financiamento é melhor. Agora, algumas alternativas. Por exemplo? A primeira alternativa foi essa. Quer dizer, entre ter que escolher, escolher a dívida menos agressiva. O financiamento com cláusula de alienação fiduciária, que a maioria dos contratos trazem essa cláusula de alienação fiduciária que nós discutimos aqui, tem que pagar o financiamento. Agora, uma outra alternativa é, deixou de pagar, por exemplo, três meses, está numa situação realmente terrível. Ele negociar com o banco para jogar esse saldo para o final do contrato. É uma alternativa. Alongar o prazo do contrato, porque a parcela vai ser naturalmente menor. Uma terceira opção, negociar o seguro do contrato. Desculpa, como assim? Esses contratos, eles trazem um seguro, que corresponde a uma parcela até que razoável do pagamento mensal. E você pode fazer a portabilidade entre seguros, de um seguro mais elevado para um menos elevado e você consegue também mais um fator de redução desse pagamento mensal. Que são mecanismos para o cidadão brasileiro, nesse momento, tentar fazer o pagamento de suas dívidas. Agora, ele pode também, quando vencer a terceira, ele paga uma e deixa duas? Ele paga uma e deixa duas? Eu volto de novo no marido. O marido foi para a internet e falou, bom, como são três vezes, eu vou pagar duas. Três, o banco leva para o cartório. Mas eu vou pagar duas, aí ele paga uma. O contrato vai dizer que até seis parcelas não contínuas. Então, não pagou duas. Não pagou a terceira, o banco aciona o cartório. Agora, se ele começar a pagar alternativamente algumas parcelas, tendo seis parcelas em atraso, o banco também vai acioná-lo. Mesmo que não sejam sucessivas. Sucessivas, exatamente. Sim. Então, isso já vai trazer... Não dá para ter esse mecanismo para fugir do pagamento. Tem que haver o pagamento. Entendo. Agora, isso vale só para imóveis novos ou vale também para imóveis usados? O financiamento, ele é realizado de acordo com a legislação da década de 90. Então, aplicada a cláusula de alienação fiduciária, isso se aplica tanto aos imóveis novos também. Tem que tomar cuidado mesmo. Entendo. Agora, se o financiamento foi feito pelo vendedor, meu imóvel e tal, ele está me devendo para mim. Eu fiz um contrato com ele de compra e venda. Aí não pagou. Alienação particular, ela existe também. Também. Nós falávamos da alienação pela instituição bancária, mas a alienação fiduciária também existe entre particulares. Também é um mecanismo muito bom e seguro de agilidade de retomada do imóvel, caso não haja o pagamento pelo comprador. Quer dizer, e os prazos são os mesmos ou não? Os prazos são os mesmos. Você pode colocar na escritura esse detalhamento para facilitar a recuperação do imóvel. Então, é um mecanismo muito bom, inclusive, também para os particulares. Ou seja, não é só para beneficiar banco, dá uma impressão que a lei... Não, lógico, lógico. A lei dá uma impressão... É que eles financiam, né? Eles financiam muito e isso chama atenção. Mas, na verdade, os particulares também podem usar desse mecanismo de agilização do procedimento de recuperação do imóvel. Então, para quem tem imóvel, é um mecanismo bom. Agora, Marcos, e se eu não pagar o condomínio? O condomínio também está complicado, né? Porque o condomínio... Quantas prestações eles podem também fazer a mesma coisa? Uma... Uma? Uma prestação o condomínio já pode cobrar. Na justiça? Na justiça. Com multa, correção monetária... Com multa, correção monetária, ele já pode cobrar. Honorários advocatistas. Honorários advocatistas também da ordem de até 20% sobre o valor cobrado. Então, aí nós temos um problema, né? Porque, da última vez que eu estive aqui, nós falávamos sobre a cobrança de condomínio. Se o condomínio instituir a parcela condominial como título executivo extrajudicial, ao invés de cobrar, que é um procedimento judicial longo, ele pode executar. Então, imediatamente, o nome do devedor vai para o Serasa e o condomínio pode executar essa pessoa. Só que, até para comparar, essa execução de condomínio, ela vai levar, mesmo sendo execução que é algo mais grave, pode ter bloqueio de contas em até três dias depois da citação do devedor, mas ele não vai perder o imóvel nos próximos três a seis meses. Ao passo que a... Quando é o financiado? Quando é o financiado com cláusula resolutiva, isso pode acontecer. Então, se tivesse que optar, olha o absurdo, né? Mas se tivesse que optar por pagar... É melhor ainda pagar o financiado. É melhor ainda pagar o financiamento. É melhor ainda pagar o financiamento. Marco, obrigado pela gente mesmo. Eu que agradeço. Muito obrigado. Eu que agradeço.